A polícia militar foi chamada para o atendimento do encontro de dois cadáveres. Um identificado como Osmar Filho, que segundo informações saiu para caçar e teria caído de uma árvore. Foi socorrido por parentes, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já em outra localidade, um senhor identificado como Raimundo Neto também estaria caçando e teria caído de um pé de merendiba. Ele foi encontrado já sem vida. As polícias militares civil estiveram no local. Encontramos um cadáver na estrada de Santa Luzia. A guarnição recebeu informação que teria um corpo nas proximidades do balneário Santa Luzia, no Matagal, e que esse corpo estaria debaixo de uma árvore. De posse da informação, a guarnição foi no local. Percebeu mais ou menos as informações que tinha em relação ao 90 e talvez existe a linha de que essa pessoa estava fazendo uma caça, uma espera, subiu numa árvore e caiu e lá ficou, certo? No momento, foi acionado também a polícia civil para as providências necessárias de local de crime. Foi percebido que o caçador, aquela pessoa que estava já em óbito, estava na jaqueta, foi encontrado cartucho calibre 28. Contudo, o armamento não foi encontrado. Tivemos informações que a moto da vítima estava um pouco mais afastada e lá estava a moto juntamente com a capa que praticamente estaria a arma, que é o calibre 28. Não foi encontrado. Foi lavrado o boletim de ocorrência, foram trabalhadas as informações para que a polícia civil possa mais ou menos entrar nessa linha de investigação e buscar autoria, se for realmente acidente ou outra linha.